Bom, quem eu sou? Eu sou um desenvolvedor por opção, tá? Uma ótima opção, recomendo aí pra todo mundo. Sou um ex-administrador de sistemas Linux, tenho LPC2, certificação. Eu gosto pra caramba de Linux e não pretendo perder a certificação mais por gosto, porque eu acho legal. Mas assim, não me agregou tanto no mundo profissional, tá? Fica, fica aí. Sou bacharel em ciência da orientação pela Uniso, que é o local. Atuando atualmente como desenvolvedor web no Luís Aleves. Sou desenvolvedor back-end web. Luís Aleves, pra quem não conhece, entenda como Magazine Luiza, tá? É meio que um setor dentro do Magazine Luiza de P&D, certo? Quando a galera trabalha bastante com inovação, que é um pouco diferente, assim, da política do Magazine Luiza em si. Eu sou meio que coordenador, instrutor do grupo de estudos Python, que a gente faz um hangout toda segunda-feira. Tem dois membros aqui, sentados aqui na frente. Depois você... É melhor que vocês não perguntarem se é legal pra mim, que eu acho legal. É melhor perguntar pra eles se eles acham legal, né? Eles ficam escutando falar toda segunda-feira, depois das nove horas. Acho que alguma coisa eles devem achar legal. Eu sou membro do grupo ISP, que é um grupo de Python lá de São Paulo, que tem encontros mensais, tá? Sou viciado no World of Warcraft e jogo na ordem, coloquei ali. Palestrante nas horas que sobram e eu não gosto de Java, me desculpem. Se tiver javistas aí, me desculpem, tá? Javeiros, javistas, não sei. Então, assim... Por que Python? Pela simplicidade, pela velocidade de feedback. O que significa velocidade de feedback? Que eu quis dizer aqui. Você desenvolve e você vê aquilo fluir, por ser uma linguagem interpretada, certo? É muito fácil você testar as coisas, ver como as coisas funcionam. Se você não souber, também é fácil aprender, tá? É bem fácil. Tem uma comunidade legal. A popularidade está crescendo muito nos últimos anos. A empregabilidade, junto com a popularidade, está crescendo também. E por que eu gosto de cerveja. Eu coloquei aqui a comunidade bacana, a velocidade de feedback e o tempo para palestrar. Soma dos três, retorna em cerveja. Quando a gente pegou, ele falou, vai ter um happy hour. Então, basicamente, acaba virando cerveja. Então, continuando. Fundamentos. Fundamentos. É... Teve uma palestra no começo do dia, do DarkSide, Python, né? Eu achei bem legal. E assim, ele meio que já introduziu o que eu ia falar aqui. É... Tem um... Eu coloquei um lembrete aqui, que os fundamentos não são escritos em pedra, tá? É... Nenhum fundamento do Python é escrito em pedra. Tipo, eles não obrigam você a falar assim, não. Você é mais um desenvolvedor Python. Você tem que usar isso em todos os códigos. É... Bobeiras pra mim falar isso, tá? É... Você tem as PEPs, que são propostas da comunidade. E... Discutidos junto com o Guido Van Rossa, que é o criador da linguagem. E eles fazem um conselho ali, nas listas de e-mail mesmo, e decidem o futuro da linguagem. E tem algumas PEPs que são mais importantes que outras. Por exemplo, a PEP 8, tá? É... A PEP 8 é um guideline de boas práticas. Mas assim... É um guideline, tá? Não é um bagulho escrito em pedra. É isso que eu tô falando pra vocês. É... O Zen of Python é, basicamente, a filosofia do Python em algumas linhas, tá? É um pouquinho maior que isso aí. Só que eu coloquei só esse pedacinho pra não ficar muito verboso isso aqui, tá? É... Então assim... Bonito é melhor que feio. Explícito é melhor que implícito. Simples é melhor que complexo. Complexo é melhor que complicado. E aí... É... A legibilidade conta, tá? Então eu destaquei as duas que eu acho mais legais em Negrito, que é a simplicidade. É... Simples é melhor que complexo. E a leitura conta, tá? A leitura do seu código. Tem que ser legal pra todo mundo. Tem que ser claro pra todo mundo. E aí tem dois links ali embaixo, ó. Então... Essa palestra... Essa... Esses slides estão no speaker deck, tá? Depois do final eu vou passar no meu blog. Tem um linkzinho do meu blog lá no speaker deck. Vocês... E vão ficar bem tranquilo aí pro chá essa palestra. É... Fundamentos. Baseado no mundo underground, tá? É... Novamente essa questão da simplicidade. Sempre programem pensando que quem vai ler seu código é um assassino doido que sabe onde você mora e se irrita facilmente, tá? Deve ser programado lindamente. É... Não me lembro o autor. Eu vi isso escrito e achei bacana trazer pra vocês. Se vocês escreverem códigos pensando nisso, é claro que é forçado, né? Mas... Provavelmente vai ficar mais legível. Aí... Como qualquer primeira linguagem, é... Vou fazer algum hello world. Coloquei a menina aí pra incentivar, porque 90% do público é masculino, né? E... É chato fazer hello world, né? Então... Só pra incentivar. Aí ele fala, puta, você vai fazer um hello world Python, mas coloca um hello world Java? É basicamente pra gente comparar a diferença de uma coisa com a outra, tá? É... Em Java, meio que você é obrigado a declarar uma classe. Você é obrigado a declarar um método. E você é obrigado a escrever essa linha do print, certo? É... Em C Sharp... É... Basicamente é a mesma coisa, né? Você é obrigado a declarar uma classe. Obrigado a declarar um método. E obrigado a escrever a linha do print. Se tiver uma forma melhor de escrever o código, depois a gente conversa aí, tá? Porque eu não sou programador nem Java, nem C Sharp. É... É... E... C... Né? Mesma coisa. É, mesma coisa em gráfico, né? Tem uma função do main, tem que importar o STBIO e dar um printf hello world. C++, bem parecido com C. Tem um include, um main, que é uma funçãozinha e escreve lá com Cout, né? Golang. Não sei se alguém já ouviu falar... Quem não... Quem já ouviu falar de Golang ali? Aí, ó... Estão informados, hein? Quem não ouviu, precisa se informar. É uma linguagem do Google, tá? É... Bem legal também. Já fiz um... Um projeto pequeno nela, pra produção. É... Gostei bastante. E assim... Golang também. Tu tem que declarar qual package que você tá. Importar o fmt. Criar uma funçãozinha pequena também. E dar um print hello world. Certo? É... Bom... Então aí, ó... Isso aí pode ser... É... Destruído facilmente, né? Um Ruby. Você faz isso aqui, ó. Pronto. Tá feito seu hello world. Uma linha, cara. Uma linha. Bem simples. E Python. Python tá aqui no final. Tem um hello world. Print hello world. Certo? É... Bem... Aí eu vou falar do assunto polêmico aqui, ó. Que eu fiquei filosofando em casa. Uma crítica construtiva. Eu não programo em Ruby, tá? Não me xinguem. É... Estava pensando aqui. Que eu sempre falo pros meus amigos. Que um código Python bem escrito. Que minha mãe entende. Entendeu? Sério. É... Aí eu peguei os dois melhores programas. Os dois melhores hello world. Que eu considero, pelo menos. É... Um Ruby. Um Ruby. Outro empate. Aí, aqui ó. Tem uma pergunta. Eu perguntei pra minha mãe. Mãe. O que é esse putz pra você? Quando eu tropeço é isso que eu falo. Minha mãe responderia. Entendeu? Que putz, né? É... Aí eu perguntei novamente pra minha mãe. O que é print pra você? É imprimir em inglês. Baseado nesse pequeno código, tá? Ó. Rubistas. Não me xinguem. É... Semanticamente o print é considerado melhor. Que minha mãe entende o que é print. Se eu falar pra ela que é putz. Tipo, vai ficar meio... Confuso, né? A gente sabe o que é. Acho que é putz string, né? A... O nome do negócio. Mas é... Putz. Fica meio confuso. Então aí, novamente lembrando o Zen of Python. Simples. É melhor que complexo. E... Leitura conta. Tá? Então, filosofando. É... Por que fazer software? É coisa de programador. Primeira pergunta que eu tenho pra vocês. É... Por que isso precisa ser difícil? Não precisa ser difícil. Na minha opinião, todo mundo deveria saber programar. Tem... N cursos de engenharia que não desenvolvem software na vida real. Que tem disciplinas de programação. E, às vezes, a programação pra eles não é tão simples como um curso de realização. Que já tem uma base. Que quer fazer isso, né? É... A questão de querer fazer isso também ajuda bastante. É... Eu digo isso porque eu tenho um primo que estudou no Oscar, inclusive. É... Não vou citar cursos, senão fica chato. Mas é um curso de engenharia. E ele é um diabo programar. Porque os programas que ele tinha que fazer em Java. Então, assim, pra ele era bizarro. Sabe? Bizarro. Tive que ajudar ele em vários exercícios. É... É... Bom... Então, baseado nisso, o Fernando Massanori é um cara muito bom aí, de Python. E ele, na verdade, tá sempre no mundo acadêmico, tá? É... Dando cursos e tudo mais. Ele fez uma... Dei uma entrevista pro... Pro... O Globo. É... Falando... Destacaram a... Essa... Essa frase dele, né? Ou você programa ou é programado. A fonte tá ali do lado, tá? Pra quem quiser ler ao todo. Aí, eu citei... Eu coloquei aqui duas perguntas que fizeram pra ele, ó. Pra ele, né? Como a programação pode ser usada pela sociedade fora do limite da ciência, né? E ele respondeu... Programar significa ter acesso à informação. Eu sei quantas são... Inclusive, com seus endereços exatos, as escolas brasileiras sem acesso à água, luz ou esgoto. São 968. Eu sei disso graças a apenas 11 linhas de código Python, uma linguagem de programação. Que me permitem acessar os dados do Ineb e fazer o cruzamento com esses critérios. Que são dados relevantes para a sociedade. E muitas vezes não é divulgado, né? É... Aí, o entrevistador falou, ó. Deu um exemplo prático sobre como entender a linguagem dos softwares é útil a todos. Aí, ele disse aqui, ó. O pessoal pode ficar mais esperto. Quando eu vou comprar passagem aérea, eu entro sempre no modo de navegação anônimo. Senão, a passagem fica mais cara. Pois a empresa sabe que você está interessado naquela passagem com base na sua história. Então, isso é uma lógica de programação. Um usuário pode ter para não ser burlado pelo sistema. Tá? Então, fica a dica aí para vocês também. É... Aí, ó. Então, basicamente. Python é fácil e simples? Sim. Qualquer um aprende muito fácil. Inclusive, o que está crescendo mais hoje em dia são áreas correlatas da computação. E não exatamente são de computação. Onde as pessoas estão usando Python. Inclusive, para computação científica. É... É... Biologia. É... Biodiversidade. Eu tenho um amigo meu que está fazendo um doutorado de biodiversidade. E... Usa Python. Tá? Muito Python. É... Então, várias áreas que são... Que precisam de computação. E que, necessariamente, as pessoas não são programadores. Precisam... Geralmente, estão precisando de coisas fáceis. Tá? Eles estão optando por Python. É... Sua mãe entende seus códigos? Sim. No meu caso, sim. Né? Só fazer um código bem escrito que sua mãe vai entender. Aí... Tem um outro exercício aqui. Que demonstra... Simplicidade. Eu não sei se vocês já viram esse exercício. É um exercício bem conhecido. Chama Swap Integers. É... Dado das variáveis a e b. Onde a igual a 10 e b igual a 30. Cria o algoritmo para trocar o valor de a com o valor de b. Sem variáveis adicionais. Vocês estão conseguindo enxergar isso aqui? Tá tranquilo? É... Bom, ninguém respondeu. Acho que tá. É... Então, aqui, tem um programa em C. Tá? Então, a igual a 10 e b igual a 20. Aí, eu tenho que fazer aqui. A igual a a mais b. B igual a a menos b. E a igual a a menos b. Pronto. Tá trocado. Aí, eu rodo esse programinha aí. Vai ter aquela saída ali. Troquei o a com o b. Sem usar variáveis adicionais. Né? O exemplo... Em Python. É... Bom, vamos contar as linhas primeiro, né? Aqui, ó. Uma, duas, três... É... Contar em branco é sacanagem também, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito linhas. Tá? É... Em Python, você faz com quatro linhas. E você fala aqui. A vírgula b igual a 10 vírgula 20. Na próxima linha, você fala. A vírgula b igual a b vírgula a. Pronto. Tá trocado. Certo? É... Achei legal mostrar esse exercício, porque tem um menu que é muito da hora que eu vi na internet. Então, swap integers without additional variable. É... Aí, challenge accept. Né? Tá? Que é a linguagem C. Aí, o Python, certo? Fez uma zoeira aqui. Trocou as variáveis com uma linha. Certo? É... Outro exemplo de simplicidade do Python. É... Aqui eu tenho várias linhas, porque... Na verdade, essa coisa aqui faz mais de uma coisa. Certo? O que eu queria mostrar pra vocês é que... Aqui, com esse código aqui, eu consigo imprimir os meus tweets da minha timeline. Os meus tweets, tá? E o que eu preciso informar pro sistema? Basicamente, essas chaves aqui, ó. Que agora você tem que criá-la no Twitter como... Como desenvolvedor, né? É... Consumer Key, Consumer Secret, Access Token e Access Token Secret. É... Você... Aqui, o ponto importante é que eu criei um arquivo SEC que está em outro lugar. Tem essas minhas chaves. Que é lógico que eu não podia mostrar pra vocês, né? E... Daí, aqui, dessa maneira, você consegue imprimir os tweets que eu fiz na minha timeline aqui. É... O de cima, ele... Desse print home... Eu usei para... Imprimir a home e tá em timeline. Então, eu não lembro o que é agora, tá? Enfim, ignora. É... Aí, aqui, tá uma tela com a saída do meu script com os tweets, tá? Cada linha aqui é um tweet que eu fiz, de uma forma bem simples. Então, assim... É... Bibliotecas everywhere, tá? É... Muita coisa em Python você não precisa fazer o que já fizeram pra você. É... Bom, tá uma saída do script. Aí, beleza. Você fala, meu, ok, né? Pra que essa pacaria, certo? Do Twitter aí, né? Que eu fiz aí, que eu comecei a fazer. Um amigo meu, o Vinicius Mesel, aqui no Flamengo, deixa eu ver lá, ele fez um... um crawler do Twitter, vamos dizer assim. Ele pegou lá, dos finais de semana, de 15... do final de semana, né? Entre 15 e 17 de abril. E ele queria saber quantas pessoas estavam criticando a Dilma e quantas pessoas eram a favor, tá? Então, quem era a favor e quem era contra o impeachment. Isso aqui é um projeto simples que ele fez, só que pode ser usado pra muitas coisas. É um projeto de análise de dados. Ele gerou uma base, com essa base ele gerou dois gráficos. De opinião, tá? Um gráfico era sim, outro gráfico era não. Simples. Projeto simples, mas é simples. É... O que você pode fazer tem mais variáveis, com mais dados e tudo mais, tá? É... Só com essa biblioteca do TwitchPy que eu mostrei pra vocês. É... Popularidade. Um outro critério entre os programadores. A escolha de uma linguagem, né? É... É... Aqui, como base, eu peguei uma pesquisa do Stack Overflow, tá? Aqui, no caso, uma pesquisa de 2015. Então... É... Aqui tá as tecnologias mais populares, certo? De acordo com Stack Overflow. A pesquisa ter. O fonte tá aqui embaixo também. Então... Mais baixo aqui, então, o que? Objective-C. Rug. AngularJS. NodeJS. C. C++. Python. PHP. C Sharp. Javascript. 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 Javascript tá bombando aqui, tá? Tá com a linguagem mais popular de 2015. É... Então, assim, eu acho que só de tá nessa... Nesse meio, já é um bagulho legal. Porque, assim, vocês tem que pelo menos saber o que que é. Se não souber o que que é, aí começa a ficar difícil. É... Bom. Daí aqui tem a pesquisa do Stack Overflow. Mais amada, mais temida e mais querida. Temida é, assim, que os caras programam e não querem programar mais. Certo? Até tá escrito aqui nessas linhasinhas desgracentas aqui, ó. Que não dá nem pra ler. Mas tá escrito ali, tá? É... Então, mais amado. Mais amado tá aqui, ó. Swift, C++11, Rust, Go, Closure, Scala, Fsharp, Haskell, Csharp e Pype. Tá? Aí, as mais tenidas que eles programam e não querem programar mais, né? É... Salesforce, Visual Basework, Emprez, MATLAB. É... MATLAB, a maioria das... Da galera que tava programando em MATLAB, tá usando uma biblioteca do Pype, chamado Matplot Libs. É... Eles meio que... Tô começando a abominar o Matplot. É... MATLAB. Porque... É muito difícil de trabalhar. Principalmente essa galera de engenharia, que... Que... Que assim... Não quer ter tanto trabalho com a programação em si, né? E... Mas... Queridos... Essa aqui é a lista do... Do... Do que as pessoas não programam e que querem aprender a programar, tá? C Sharp, Swift, Arduino, Raspberry Pi, iOS, Java, AngularJS, Node, Python, JavaScript e Android, tá? Então, quer dizer... Python só não apareceu na lista dos mais temidos, né? Então, quer dizer... É um indicador, né? Beleza. Aí... Fala assim... Cara... Você falou tudo isso aí, mas a gente não me convenceu. Quem que usa o install desse Python aí? Nunca ouvi falar... Escreve aí... Vou conseguir um emprego com isso? É... Vale. Vale. Tá? Todas essas empresas que eu coloquei aqui... Elas estão com vagas abertas de Python. Todos. Certo? Só não tenho certeza do Google. Pro Google eu coloquei aqui... Mais pra dar impacto, né? Bah! A gente rouba, a gente tem que falar, né? Então, assim... A Titans... Sempre tava pegando gente Python. Tem vagaberta. ThoughtWorks. Globo.com. Só que essa Globo.com recruta mais pessoas pro Rio de Janeiro, tá? Tipo... Ou se você tiver interesse no Rio de Janeiro... Nada contra. É... TopTal... É... Geralmente... É... Trabalho remoto. Tá? Pra vários produtos diferentes. IBM tava com vaga aberta. Achado tava com vaga aberta. Achado é... Na empresa do interior... Eu não tô lembrado de cidade agora. Mas é em São Paulo. É... Acato. Acato tem... Também o Cato Labs agora. Que usa muito Python. É... Inclusive... Fica em Alphaville. Fica a dica aí também, tá? Perto da gente aqui. É... Scrapping Hub. Geralmente é só trabalho remoto. 100% remoto. É... A... A força deles... É com ferramentas de... De... De Scraping. De raspagem de dados. Eles sempre pegam dados da internet. Alguma coisa desses dados. Eles tem várias ferramentas que trabalham com isso. Algumas são textuais. Algumas são por imagem. Até se vocês entrarem no site desses caras. São ferramentas sensacionais. Inclusive eles tem um projeto livre. Que se chama SquarePie. Alguém já ouviu falar de SquarePie? SquarePie é... Cara... Sensacional. Fiz um vídeo também do SquarePie. Ele se explicando com um amigo meu lá. Tá no Youtube. Se vocês quiserem ver depois. É... É... Tá... Vinculado ao blog também. Tá? Que eu vou passar no final pra vocês. Luiza Labs. Que é o lugar que eu trabalho. Que... Quem conhece o nome Luiza Labs. Entenda por Magazine Luiza. Só pra ficar... Mais familiarizado. É... Sempre contrata gente de Python. É... As coisas que a gente faz hoje lá. Posso dizer que são... Noventa e nove por cento Python. Certo? Noventa e nove por cento. É... É... Novamente. Vagas. Interesse pra vocês? É... Tá muito ruim de ler. Vou ler no meu notebook. É... Sai muita vaga de Python em lista de discussão. Tá? É... Esse evento. Que eu tô com a camisa aqui ó. Python Brasil. Tem uma lista. Atrelada a ele. É... A lista movimenta o ano inteiro. E o evento é uma vez por ano. É... Então essa lista. Ela... Ela é a mais... Movimentada de Python. Tá? E... Todo mundo que precisa de um programador Python. Acaba divulgando essa lista. Uma fonte de... Conseguir vagas também. De acordo com a minha pesquisa aqui. É lógico que a minha pesquisa também tá... Bem tosca, né? Eu digitei vaga. Né? Dentro dessa palavra vaga. Na Python Brasil. Apareceram... 125 resultados para a palavra vaga. Então quer dizer. Se... Cinquenta por cento forem relevantes. Então ainda... Temos vagas pra caramba. Né? Mercado Python. É... Aqui... Focar em web. Que é a minha área de conhecimento. Tá? Na minha visão. O que você precisa saber? Se você entrar nesse mercado de web. Você precisa saber pelo menos um desses frameworks. De ângulo, classic, tornado ou bottom. É... Você precisa saber Python. Claro, né? Tipo básico. Ou... Como é que é a estrutura de dados em Python. Como é que se faz... Estrutura funcional. Estrutura de repetição. E essas coisas mais básicas. Um pouquinho de avançado também ajuda, né? E... Banco de dados. NoSQL... NoSQL e SQL. Tipo... É... Saber um pouquinho de... Rediz. Não posso dizer que Rediz é um banco, mas que bem. Rediz, é... Mongo, DB, MySQL, Postgre. Né? Esse tipo de coisa. E... REST SOAP. Tá? REST SOAP são formas de trabalhar com aplicativos web. Vamos dizer assim, tá? De uma forma básica. Entender o que é. E o que faz. Certo? Quais são as chamadas e tudo mais. E pelo amor de Deus. HTTP. HTTP. Pilha básica de protocolos. TCP. Tá? Se você não souber HTTP, você nem tenta trabalhar com app, você vai fazer muita merda. E tem gente por aí trabalhando com app que não sabe o HTTP. Por que eu pareça. Aí quando você descobre que você não sabe, é pior, né? Que aí você já fez muita merda. É... Infelizmente. É... Aí... Como começar? Começando agora. Né? Começar agora. Se vocês quiserem começar, vão começar agora. É... Não tem impedimento nenhum. Aí tem aqui... Eu achei um meme do Jack Chan, né? Do Django 1.8. What the fuck? Mas não é 1.8. Ele até fez um PS aqui, que agora é 1.9 que tá valendo, tá? É... Bem... É... 5 de 5 de 2016. Até coloquei a data. Foi a data que eu fiz nesse slide. Então, voltando à pergunta inicial, mas agora com mais objetividade. O que posso fazer para aprender a ponto de ir para o mercado de trabalho? Né? Ah, quero saber se eu tô... Já sei que pá e pá pá. Quero saber se eu tô pronto. Cara... Não existe bala de prata. Não existe saci, eu acho. Né? No caminho. É... Não existe resposta mágica. Mas... É... Algumas dicas bacanas. Programem para si, inicialmente. Resolvam seus problemas. Certo? Você tem um problema lá com compromisso. Sei lá. Faça uma agenda para você em Python. Às vezes você pode até reinventar a roda a fim de aprender alguma coisa, né? Algum software que você usa. Tenta adaptar esse software em Python. É... Crie coisas legais para você usar. Automatize suas tarefas. Né? Deixa elas de forma... É... Que facilite sua vida. E... O que tá em negrito aqui, cara. É muito importante. Muito importante. Muito. Não se apegue aos frameworks. Eu acho que isso em qualquer linguagem. Pelo menos assim, pelo que eu vejo por aí. É... E só comece a estudá-los e depois ter absorvido os conceitos básicos. Né? Da linguagem que você tá usando. No caso, Python. Ou pelo menos estude paralelamente os conceitos quando entender algo. É... Basicamente a pergunta que eu fiz pro... Pra palestrante da última conversa que eu esqueci o nome dele. É... É... Ele falou do... Tá falando do React. Eu perguntei pra ele uma coisa similar com isso que eu falei. Falei, ó cara. O que você acha que... Precisa aprender, né? Falei, ó. Já descrito. Então é basicamente isso. Se você precisar... Usar... Ou... Ele falou que o React não é um framework. Não esqueça, tá? É... Eu tô falando dos frameworks. Mas assim, acho que segue a mesma língua. É... Se você precisar... Quiser mexer com framework. Ok. Só que entenda o que você tá fazendo. Entenda o Python. Primeiro. Básico. Depois cai em framework. E assim, socialize-se com a comunidade e os colegas. Igual vocês tão fazendo aqui hoje, ó. Tipo, tem um monte de galera legal aí. Um monte de palestrante que entrou e saiu. Conversa com os caras. Chega nos caras. Vê lá. Pergunta. Tira a sua... Tira a dúvida que vocês têm. Né? É... E aí eu fiz um jabá básico aqui, né? Entre para o grupo de estudos Python Sorocaba e para o grupo ISP. Você não vai pagar nada. O grupo ISP é o único que você paga a sua passagem daqui pra São Paulo quando rolar o evento. Mas é... Você tem que fazer uma inscriçãozinha pelo Mitato lá. Bem simples. E o grupo de estudos Python Sorocaba, basicamente vocês vão mandar um e-mail pra mim se interessar. E também não paga nada. O Hangout tá rolando toda segunda-feira à noite. Começa perto das nove. É tarde porque é a hora que eu chego em casa, infelizmente. É... Tem um monte de vídeo gravado também das aulas. Tô gravando todos os vídeos, colocando no YouTube pra quem se interessar. Infelizmente não tá catalogado ainda. Tá meio zoneado. Tá tipo, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. E você não sabe que assunto que tem no Internacional. Mas também se perguntar pra mim eu dou uma ajuda lá. E basicamente é isso que eu tento falar. É... Aí tá meu blog. Aqui tá meu e-mail. E lá no meu blog tem um trequinho assim, ó. Twitter, YouTube, GitHub, LinkedIn, SpeakerDev e RSS. E se interessar pelos outros contatos também. Entra no meu blog e acessa do lado esquerdo da página. Vai ter os outros contatos lá. E aí... Abra pra perguntas aí. Tem alguma pergunta? Opa! Você vai agora? O rapaz tá ali. O... O... Tudo bom? Não é? Bruno. É... Por ser uma linguagem... O que eu vou dizer? Olha, eu não programo em Python. Então, se eu quiser alguma besteira, você me corrige. Mas... Parece uma linguagem mais fácil do que o... Outro mundo ser, alguma coisa. Parece uma linguagem mais fácil. E que é bem popular. Não é um... É... Como eu vou dizer? Pra trabalhar com isso não é um pouco mais... É... É... Cara, opinião minha. Esse é meu... Meu feeling, assim. Python começou a ficar popular agora. Tipo, faz... Sei lá... Uns... 3 ou 4 anos. Pelo menos é que eu sim. Porque assim... Eu sempre gostei de Python. Mas... É... Na Uniso mesmo. É... Quando eu saí da... Da faculdade. Cara, lá era Java. Java, Java, Java. Java, Java, Java. Sempre... Enjoava de Java. Tem coisa que hoje eu não gosto de Java, talvez. É... Então, assim... Naquela época que eu saí da faculdade. Uns... Sei lá... 5, 6 anos atrás. É... Python não tava tão forte assim. Até por isso... Eu... Eu sempre gostei de Python. Mas eu achei que o negócio não virava profissionalmente. Quando eu tava na faculdade. O meu TCC foi em Python, se tem uma ideia. Gostava pra caramba. Mas, assim... Eu saí da faculdade e fui trabalhar com infra. Suporte. Livros. Era o que eu sabia na época. Mais, assim... É... Então, assim... Eu acho que... Pelo menos cresceu. Começou... O mundo mesmo faz uns... 3, 4 anos por aí. E... Então, assim... Uma coisa que tá crescendo muito. Que eu até comentei. É... É... Data Science. É... Análise de dados. Esse tipo de coisa. Hoje é muito requerido. E falta gente. Falta gente. Sabe? É... Até... A galera que... Tem vontade aqui. Na... 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 Na própria... Piscar. Fazendo mestrado e tudo mais. É... Vai ver que no mundo acadêmico também. É... Python é muito usado. E as vezes o cara termina o mestrado. Vai pro mercado profissional também. Ele vai com uma puta bagagem lá de... Análise de dados. Esse tipo de coisa. E pra ele aprender Python é fácil demais. Aí a empresa contrata ele e ele ganha muito bem. Tá ligado? É... Então assim... É... A área de web. Que eu trabalho. Também. Tem muita gente boa e muita gente ruim. Tipo... No Lisa Lab especificamente. Eu não consigo ver profissional ruim. E o processo de seleção deles eu acho bem bacana até. Quanto a isso. É... Mas cara. Você vê muita gente ruim. Muita gente tomando uns kick aí. Sabe? Tipo... Da vida. Entra. As vezes não dá conta. É igual eu falei pra você. É... Não precisa saber jungle. As vezes os caras vão muito nessa... Nas vagas. Pensando nisso. Fala assim. Não. Eu vou. Ó. Sou o cara do jungle aqui ó. Vou chegar lá. Vou arrebentar. Mas não tem base. Tipo... Você não sabe. O cara não sabe o que é um gadget. Que é um post de HTTP. Sabe? Ali meu. O cara não se mantém. Então assim. A visão que eu tenho. Eu falei pra caramba né. Não sei se acabou concluindo sua pergunta. Respondeu? Então. Que tipo. Cara. Tem vaga. E falta funcional. Pelo que eu vejo. Na Python Brasil mesmo. Se vocês se inscreverem lá na Python Brasil. Eu fiz uma... Uma lista aqui no Sorocaba. Chama Python Sorocaba. Do Google Groups. É... Se vocês se inscreverem em qualquer uma dessas duas listas. Vocês vão ver. Que assim. Por semana. Pelo menos umas três vagas aparecem. Acho que é mais ou menos essa média né. Vocês estão acompanhando lá. Pelo menos assim. Por bar. Tem semana que boa. Tipo. Parece umas dez. Sabe? É... Mas é muito requerido. Inclusive fora do país. Que a... Essa empresa que eu mencionei. A Top Town. É... Geralmente elas... Eles recrutam... Aqui ó. É... Eles recrutam. Pelo que me falaram né. Eu nunca fiz o processo. É... Eles recrutam pessoas pra trabalho remoto. Pra outros países. Sabe? Só que diz que o teste deles é... Cara. Realmente eles contratam gente boa. Porque diz que o teste deles é... É tenso. E é inglês. Tem que saber muito de inglês também. Alguém tem mais alguma pergunta? Tá bom? Atualmente eu não sou desenvolvedor. Acabar que estou aqui nascer. Não é? Há dois, três meses. Que eu venho estudando. Porque... É uma área que me interessa. Principalmente pela cultura. Que completamente... Que a gente vive. É... E... Quando eu comecei a procurar. Eu falo pra mim ó. Leve uma imagem... É... De alta administração. Do não. Lando ou Python. Acabou a dica do Lando. Foi uma questão aleatória. É a direção das duas. E assim... Python. O pouco. Que eu vi de código. Acaba sendo... Tendo uma sintaxe parecida. E tal. Você falou da questão das bibliotecas. Que nem. Mas... Não diferente. Tô tá bem rascado com os prodícias. Mas... O que que... Você vê de diferença em... Pô. Eu acho que... O Python pode entregar melhor. Ou o Lando pode entregar melhor. Os pontos aí. Porque... Das comparações que você fez. Em termos de código. Realmente. A mesma comparação que me entregaram. Eu cheguei de novo. São as duas linguagens boas. Se você quer começar a aprender. Você gosta. Para ver. Como eu disse antes. Eu não sou programador Ruby. Então se eu falar uma besteira aqui. Por favor. Vocês me corrigem. Porque acho que deve ter... Quem programa em Ruby? Aquele ali. Programa. É... 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 Então assim. É... Pelo que eu vejo. Mas é igual eu tô falando. Meu feeling. É que Ruby bate pau a pau com Python e Web. Num... Até tem Raze né. Que a galera fala muito bem. Eu nunca mexi. Nunca trabalhei com Ruby. Nunca... Nunca nem fui curioso em Ruby. Sabe. Tipo. Sei lá. É... Por... Por falta de tempo. Não sei. Por uso da área. Não sei. É... Mas assim. O que eu vejo. Em relação ao Python e Ruby. Que Python. Tem algumas bibliotecas. Talvez. Que Ruby. Não tenha. Talvez. Tão madura. Não sei. É... Essa questão mesmo. Que eu falei. Do Matplotlib. O galera tá... Tá trocando. Pelo... O Matlab. O Matplotlib. É... Eu não vejo. A mesma relação. Com Run. Não sei. Tem. Alguém aí. Sabe dizer. Tem. Dessa parte. Matemática. Num Pi. É... Tem umas coisas. Assim. Algumas bibliotecas. Que a comunidade desenvolveu. Que tão muito fortes. Inclusive. No mercado de trabalho. Que eu falei. Que eu falei. Lá. Essa área de Data Science. Tá... Paga muito bem. Tá crescendo muito. E é totalmente. Linkado. Com a... Com a parte acadêmica. Da... Da... Da computação. Sabe. É... Então assim. O que eu vejo. É... Em relação. A quantidade. É... É... Tudo que eu. Precisei. Do Python. Até hoje. Eu consegui achar. Pelo menos. Alguma coisa. Mais ou menos. Pronto. Esses dias. Eu tava. É... Dando uma pensada. Fazer. Um... Tipo. Um... Um Coding Dojo. Eu tenho um projeto. Um Rub. Muito bom. Escrito. E tal. Mas como eu não entendo. Um Rub. Eu fui programar uma coisa. Mais impacto. Aí eu procurei um editor de texto colaborativo. Né. Aí eu achei um cara. Que já tinha feito um editor de texto colaborativo. Claro. Então assim. É... A quantidade de bibliotecas. E tudo mais. Eu acho que é... Mais abrangente. Tipo. Sabe. Mas... Mas por isso. Assim. Que eu vejo. Sim. São... São bem competitivas. Assim. Eu não sei dizer vagas em Rub. Eu falei pra vocês. Que eu não... Não sei como é que tá o mercado. Mas... É... Acho que a galera. Tinha uma galera da Codeminer. Né. E acho que lá. A galera usou bastante Rub. Não conhece. Que usou bastante Rub. Então é... O mercado. Não sei como é que tá. Mas... É... Eu acho que é competitivo. No web. Eu acho que não perde quase nada. Só... É... Pau a pau. É que depende muito da área de atuação que você quer também. Entendeu? Alguém tem mais alguma pergunta aí? Vixe... Valeu galera! É... Agradecer então mais uma vez, Rafael, pela presença. É... Agora que a gente vai fazer só o sorteio. Tinha um bóton, um adesivo E aí depois eu vou pedir para que vocês Retirem da sala só para a gente arrumar Para a próxima palestra e na volta Pegar a presença de novo Vamos para o sorteio então Todo mundo pegou a presença na hora de entrar Alguém está devendo?